Música Salve manos, tranquilos? Fico trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu já tô aqui pra trazer um vídeo bem feliz pra vocês, manos, porque atualizou o Farming Simulator, graças a Deus, né mano? Depois de muito tempo aí, na verdade ele atualizou no dia 4 de junho, mano. No dia 4 de junho eu tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui dois dias depois, porque eu preferi tá testando um pouco a atualização que a gente tá trazendo pra vocês. Porque lembra que eu tinha prometido que eu não ia gravar mais Farming no canal, porque ele tava com a jogabilidade ruim e o público meu não tava conseguindo jogar? Então, galera, joguei o jogo esses dois dias e galera, o jogo tá simplesmente fenomenal, sabe? Parou de dar aquelas travadas bruscas, tá salvando mais fácil, tá tipo mais intuitivo. Deu uma melhorada no game sim, galera. Deixa eu ler pra vocês aqui na Google Play o que eles adicionaram nessa nova atualização, ó, se liga. Coletadeira de forragem Class Jaguar 960TT. Eles lançaram um trator Class Sherryon 5000 também. E eles dizem também que essa atualização trouxe várias correções de jogabilidade. E galera, eu percebi sim essas correções de jogabilidade, porém, infelizmente, a questão de ficar virando o trator, a coleteira, seja o que for, naquele modo de ficar virando ali, sabe? Aquela barrinha que tem e tal. Não corrigiram aquele bug de ficar, tipo, ah, você leva até o final e ele volta pro começo, entendeu? Tipo, você tem que ficar, vamos supor, no Farming 2016, 2018, você conseguia virar melhor que aquela outra opção que tinha de controle, mano. Agora essa opção de controle aqui do Farming Simulator 20, infelizmente, eles não arrumaram ainda, galera. Porém, realmente, a questão das travações, algumas coisas que você apertava e não ia, tipo, parecia que uns por botão tava ali, mas parecia que pra chamar a função não era ali, entendeu? Foi corrigida. E galera, o jogo tá simplesmente fantástico, eu aconselho todo mundo a baixar. Eu vou deixar o link pra vocês estarem comprando na descrição. E como aqui agora a gente monetizou o canal, eu não posso tá deixando aqui o aplicativo Hack pra vocês no canal, né? Porque senão o YouTube bloqueia o nosso vídeo. Então eu vou tá deixando o link na descrição aí do meu aplicativo, logo, logo vai tá saindo o APK lá, demorou, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, que isso me ajuda muito, demorou. É nóis, valeu, falou e fui!